Música Olá querido internauta, que bom estar com você mais uma vez aqui em casa. E no estudo passado nós falamos a respeito do perdão, esta grande essência para a nossa felicidade e para a nossa paz. E hoje eu desejo também dar continuidade a esse tema. E vocês estão lembrados que nós falamos a respeito de Mateus capítulo 6, o versículo 9, a partir do verso 9, que fala a respeito que nós devemos perdoar o nosso semelhante, porque Deus também nos perdoa. Mas o que a palavra de Deus nos tem para hoje? E eu vou abrir a Bíblia em 1 João capítulo 2, o verso 9 e o verso 10. E veja o que diz as santas escrituras. Aquele que diz que está na luz e aborrece a seu irmão, até agora está em trevas. Aquele que ama a seu irmão está na luz e nele não há escândalo. Olha o que disse a palavra de Deus, as santas escrituras. Veja que plenitude nós encontramos nesse texto bíblico. A palavra de Deus está dizendo isso para cristãos. Aquele que conhece a luz. Quem é a luz do mundo? Jesus Cristo. Então, aquele que conhece Jesus Cristo, que tem Jesus na sua vida, mas vive aborrecendo o seu irmão, vive machucando o seu semelhante, fazendo mal às outras pessoas, está em trevas. Não conhece Jesus em sua plenitude. E por que isso? Porque vive uma vida totalmente para si. Vive uma vida para satisfazer o seu ego, as suas necessidades pessoais. Meu querido, quem está na luz está em Cristo. E Jesus veio a esta terra como servo. Ele não veio para ser servido. Jesus veio para servir. Aquele que está na luz, ele está para servir o seu semelhante, servir o seu irmão, fazer o bem ao seu irmão. Então, se você vive em uma comunidade religiosa, ou se você não vive em uma comunidade religiosa, mas tem machucado pessoas por onde você passa, no seu trabalho, na sua família, no seu dia a dia, e tem dito a todos que é uma pessoa cristã, que segue Jesus Cristo, não tem nada de verdade nisso. A verdade está em ser como Jesus fez, fazer como Jesus fez, ser como Cristo. Por isso, querido, lembre-se disso. Quando você estiver diante de um semelhante, você tem que irradiar a luz de Jesus Cristo na vida. Você tem que mostrar àquela pessoa que em você há amor, em você há bondade, misericórdia, compaixão. E se você fizer isso, você estará mostrando ao mundo por onde você passar que Cristo é o rei da sua vida. Então, em vez de fazer o mal, faça o bem. E quando alguém fizer o mal a você, pague o mal com o bem. Que Deus te abençoe, que a graça de Deus esteja contigo. Um grande abraço e até a próxima. E aí 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 E aí